Ana... Eu acabei de ter um sonho muito maluco Ana, acorda, caralho! Caralho! Não, não... Eu tive um sonho muito estranho Tinha dois amigos Um tinha sequestrado a gente Um era bonzinho No final Jesus apareceu pra salvar a gente Oh, cês filha da puta, nem tudo foi sonho Ai, ai, ai Ajuda, ajuda, eu tô indo pra vocês Eu tô indo pra vocês Ai Ai, ai Realmente tinha dois Armin Oi, me dá um beijo Eu lembro que eu fiz uma coisa no sonho Não, ai, para com isso Para com isso Isso é tudo com a sua, o que eu fiz? A gente tem que fugir daqui porque o seu irmão gêmeo Psicoparro tá atrás da gente Mas não é meu irmão? É algum maluco Da cabeça de outra dimensão Para de me bater, para Ai, cê filha da puta Eu só não me mordo aqui Porque se eu me morder vai cair tudo isso em cima de vocês Eu só não me mordo aqui Porque se eu me morder vai cair tudo isso em cima de vocês Não, mas esse garoto aqui tá com problema, né? Não é possível, tu viu o que deu? Por quê? Ah, esqueci disso aí Outra hora ele acha que ele é nosso amigo, outra hora ele acha que ele é vilão Outra hora ele acha que ele é um macaco Ah, não, entendi, entendi É, às vezes eu acho que eu sou um calango Acorda 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 Por algum motivo nesse sonho eu tava desamarrado e aparentemente aqui eu também tô E eu? Nossa, que estranho, eu também? Eu tô com as pernas preso Caralho, cê quer sair daí? Eu quero Desamarra sozinho essa merda, eu vou passar daqui, tá maluco, vai se fudir Se amarra sozinho bobão, seu bobão Você é um bobão Você tem uma personalidade Cê acha que eu vou cair nessa armadilha aí? Cê acha que eu vou cair nessa armadilha aí? Cê acha que eu vou cair nessa armadilha aí? Eu, eu, eu tô Eu tô preso Eu tô preso Ah não Ah não Oi gente, e aí? Eu tô aqui de novo Com esse quadro aqui de pergunta e resposta Como cê pode ver Tô com a N aqui ó A minha linda maravilhosa N Coisa bonita A minha Nzinha Ai É, gente Se vocês fizeram a pergunta Eu vou ler aqui as perguntas e vou responder N, você mandou uma pergunta pra mim Nossa, a N com você é maravilhosa Arme, eu te amo E agora? Eu também te amo, meu amor Você Você é tudo pra mim Você Ai, N Meu amor Minha coisa maravilhosa Ah Elis Antunes Arme, você é apaixonado pela N de verdade? Ou é só por causa da memória do Bertold? Claro que porque eu amo ela Você já viu uma loirona dessa? Olha essa loirona Ah, você não vai conseguir ver porque ela tá no cristal ainda Mas ela consegue falar Não é, N? Viu? Ela respondeu você N, por que você deixou o Marco morrer? Tá tudo bem, eu perdoa a N Né, N? Você é tão maravilhosa Você pode tudo, N Zenitsuagatsuma Arme, se você tivesse um filho com a N Iria nascer uma menina com o poder titã fêmea colossal igual o da Ibi Fritz? Sim Certo, N Viu? Ela concorda? Ellison 7 Arme, entre Eren, N e Renner quem você mata beijo casa Eu caso a N, eu beijo o Eren e mato o Renner Arme, de novo Verdade que você viu o titã de ataque do Eren? N Foi só uma vez Eu juro que só foi uma vez A próxima pergunta é do Sonty Vpex Arme, que dia vai ser seu casamento com o Eren? Eu não vou casar com o Eren, eu vou casar com a minha N Zen agora Eu não vou casar com o Eren O Eren eu só tá preso no meu porão Eni, você gosta mesmo do Renner? Se sim, você gosta de Kalango? Ela não gosta de Kalango Ela gosta de mim Gente, gente, consegui sair gente Que 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 vocês tão fazendo? Que que vocês tão fazendo? O meu maior questionamento aqui é o Armin estranho Eu vou te dar um cacete Gente, vocês não viram ele lá embaixo? Vocês não viram ele lá embaixo? Eu tô procurando a saída Então, eu também tô Eu não achei Vem aqui, vem aqui Ó O que eu quero saber é se rádio funciona MFM? Não, eu só escuto ele falando sobre algum livro de gel Cadê a chave, Armin? Para, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô aqui uns 3 meses Tu tá quanto tempo aqui? Armin, Armin Mas não era eu Ai, para Para de bater porque você tá me batendo Eu tô batendo só porque o Eren bateu Eu achei certo Gente, vocês já procuraram naquela gaveta? Bateleiro, só aí eu bato nele Vocês já procuraram naquela gaveta? Por que que eu confiarei em você? Calma Calma, Ryan O que que garantiu que você não vai abrir essa gaveta ele vai te bater? Eu não vou fazer nada, gente Vocês são procurando Fica parado Fica parado Fica parado Eu sou um abajur Vai, olha aí na gaveta Entendeu a referência? Você rouba a piada do meu amigo Você rouba a piada do meu amigo Você rouba a piada do meu amigo Desculpa Desculpa Vai ensinei que ele roubou sua piada Qual piada? Eu não sei qual Que você é um abajur Para de me bater, seus filhos da puta Olha, olha, vocês são uns desgraçados Cadê a chave? Gente, vocês acharam aqui Vocês acharam aqui Vocês acharam aqui Vocês não acharam aqui Eu quero embora É a casa do Arminha Ele tem até coração aqui Malucos estranhos da porra Não é minha casa, gente Por que vocês estão falando? Eu estou aqui há 3 meses preso Tá vendo isso? Elenzinho Já descobri a nossa salvação Qual é a salvação? Eu vou fazer uma chave pra gente Eu vou fazer uma chave pra gente Gol Nossa, mas que chave feia Mas isso está parecendo um garoto Eu vou tentar Parece meu pênis Gente Que chave horrível Nossa Ele fez um carrinho É um carrinho isso aí Isso aí é uma minhoca de onde eu vim Nossa, que horrível É um tipo de calango diferente, ó Eu vou procurar lá embaixo Eu vou procurar lá embaixo Eu vou procurar lá embaixo Rainer, já que aquele administrador sumiu Eu vou cantar uma música pra você Vem comigo, vai Não vou dar Não vou dar Traz Traz Não vou dar Pra Pra Traz Vem Vem Por que que você mudou a cor dos olhos? Tá até agora com o olho tranquilinho Por que que você tá... Mano, eu vou dar um... O outro já deu um jeito Agora eu vou dar um jeito em vocês Seus miseráveis Eu espero que vocês nunca mais façam isso Eu não aguento mais esse capriso Espero que vocês nunca mais tentem fugir de novo Ô filha da puta, vocês sabem que a gente vai te matar, né? Vai, o cacete Já aprendi o outro Agora vocês, seus nojênios Agora eu vou subir Não é pa... Não! Falem mais E não tentem mais nada, entendeu? Tá bom Posso falar uma coisa? Fala! Meu pau vai te lavar Meu pau é vitamina Como tu e tua prima Tua prima é rolimã Como tu e tua irmã Tua irmã é vitamina Pau no cu Seu na esquina A esquina não tem mais Como você e seus pais Os seus pais já não estão aqui Pego você e te enfio o caqui O caqui tá no enireu Eu pego você e te enfio o meu breu O meu breu eu cansei Tu viu como ele tá preparado? O breu morreu O meu cu no seu Vocês dois estão preparados Agora pra... Pra fugir de um sequestro E vocês não fogem Não quero Isso mesmo, não queira Seus otários Ai, esse filho da puta Tem que ficar quietinho Fudeu Gente, eu vim aqui pra falar sobre... Ó, o clube do Sagui, gente Entra no clube do Sagui Vocês já entraram nele? No clube do Sagui Ó, tem as fanartes também A gente tem que fazer Fala das fanartes Fala das fanartes É então, tava falando Ó, fanartes Gente, ó, essa aqui é As fotos fanartes que a gente Recebeu e foi muito boa Foi muito boa Fui muito boa Piu Eu gostei muito dessas fanartes Piu 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 Vai ficar no meio da gente, tá? É, e gente Muito obrigado, viu? Eu amo todos vocês Obrigado por todo o apoio Que a gente tá recebendo E ó, um beijo Tchau 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 Tchau